E aí cabelo louco é moleque aí o grau do me espera transgamado que grauzinho da hora rapaziada Olha tio O bicho monja do bagulho hein Um dia nós aprendemos a grau assim hein tio Queria filmar de ladinho mas não deu tempo de alcançar Agora na embreagem ela vem no meu peixe Eu vi que aqui deu a impressão que ia virar para trás Quase né Sai na frente Olha Ah miserável Rapaziada vou deixar o linkzinho do canal do cabelo aí Na descrição Ele é meu parceiro ele É O irmão dele aí é dono da Crowcaps Que tem parceria aí com o canal também Se quiser um bonézão da hora uns boné gringo mesmo Num preço bom Tá aí embaixo também o link Como você trocar ideia com eles Certo rapaziada Ó tio mas minha moto tinha muito fraquinha para acompanhar a Falcona mano Deixão fica estiloso de costas hein tio Hehehe Ei dono da rua Largo do carai Hehehe Tô vendo Passei na assistência técnica aqui Já passei a dar um abraço nele Fazia um tempo que eu não trocava ideia com o cabelo mano Tem que marcar um rolezinho tio Aí fica só na falação e não faz nada só Eu até esse tempo trabalhava pra caralho né tio Agora é ele que tá nessa situação Só trampo, só trampo Ó tio, deve ter ficado da hora o grauzinho Sinusite atacada hoje Cara, parece que não é apalado né cara Ô louco, sinusite né Sinusite é uma desgraça tio Só antibiótico né Pia Só antibiótico Fazer o que Ô Pia se deu um grauzão ali Pareceu o piado mil graus lá ó Ô da manhota Ô louco tio Ô da manhota Ô louco tio Ô da manhota Ô louco tio Louco da cabeça mano Quase bateu Quase bateu na roda da frente hein mano Tem que virou pra caralho Ah deu uma tremedeira né tio Aqui né Pará que foda-se É Dando um tchauzinho pra rapaziada aí Tamo junto Duas FUMAÇA DA MARAVA E FALHAÇOS